Oi, gente! Bom, hoje a ideia é continuar com a nossa aula sobre o Ártico, a geopolítica do Ártico. Tem uma segunda parte que vai envolver todas as questões geoestratégicas, passagens, navios quebra-gelo, os principais objetivos e planos dos países mais poderosos na região. Enfim, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Bom, antes de eu começar, não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação. Toda semana tem vídeo novo, compartilhar com seus amigos, venham debater! Bom, pessoal, vamos lá então. Já estamos ligados aqui com o nosso mapa. Na última aula eu falei para vocês das mudanças climáticas que estão acontecendo na região, expliquei esses efeitos e impactos não só no meio ambiente e na questão geográfica, mas na questão geopolítica ou política, nas decisões estratégicas e nos impactos, em áreas econômicas, em disputas em geral. Também falei principalmente das rotas, né? A abertura de novas rotas de navegação com o degelo do Ártico. E hoje eu quero continuar olhando para a grande geografia e não propriamente as rotas, mas outro ponto estratégico, talvez aí próximo à ideia do que a gente chama de ponto de estrangulamento, que é a região de entrada, como se fosse o portão de acesso ao Ártico. E esse local, ele é tão importante quanto as rotas e as outras partes. Vamos para o mapa que vai ficar tudo mais fácil. Reparem aqui, nós temos a Europa e a entrada, a chegada pelo Ártico, passa pelo norte da Europa. E nós podemos enxergar uma passagem aqui do Oceano Atlântico, se juntando, o Atlântico Norte, se juntando com o mar da Noruega, entre a Islândia e a Groenlândia e entre a Islândia e o Reino Unido. Este local, com essas duas rotas aqui de trânsito, normalmente, às vezes, as pessoas podem confundir ou chamar de um ponto de estrangulamento. Não é necessariamente isso que nós temos nesse caso. Pontos de estrangulamento são estreitos, são locais ainda menores, como o Estreito de Gibraltar, Malacca. Eu ainda vou fazer uma aula só da Geopolítica dos Estreitos, que eles são muito importantes para a Geopolítica Mundial. Mas o que nós temos aqui não são estreitos. Na verdade, é um grande ou uma grande lacuna. E essa lacuna, ela tem um nome. Ela se chama Gi-u-qui. Gi-u-qui, G de Groenlândia. Então, aqui temos a Groenlândia, aqui temos a Islândia, que é o I, e o I-u-qui, que é o Reino Unido. A soma desses três lugares dá esse espaço dessas duas passagens. Isso é a famosa lacuna de Gi-u-qui. Esse território, essa zona de acesso, foi extremamente importante durante a Guerra Fria. Era uma peça fundamental. Todos os navios russos que saíam da frota do Báltico, passavam, cruzavam aqui os Estreitos Dinamarqueses, para eles acessarem o Atlântico, eles tinham que atravessar a lacuna de Gi-u-qui. E a frota do norte da Rússia, que saía aqui do lado, já no mar do Ártico, no oceano do Ártico, também precisava passar pelo Gi-u-qui para acessar o Atlântico. Então, para os aliados, para os europeus, para os americanos, era muito importante conter essa passagem e não permitir que as forças russas pudessem acessar os mares. Se você assistir a minha aula da Geopolítica da Rússia, vocês vão lembrar que a Rússia é primariamente, ou mais fortalecida e entendida como uma potência terrestre. E o acesso ao mar é um problema para os russos. E o que os americanos e os europeus estavam tentando evitar durante a Guerra Fria é que os russos tivessem esse fácil acesso. Vamos olhar um pouco mais de longe aqui para o mapa, e aí vocês vão entender a importância dessa passagem. Aqui está a passagem, né, Gi-u-qui. Se os navios russos que estivessem saindo tanto do Báltico, quanto do Ártico Norte, né, ou do Ártico, a frota do Norte russa, atravessassem esse estreito, eles estariam tendo acesso a alto mar, principalmente os submarinos. E aí os navios americanos de suprimento que viessem ajudar os europeus, os ingleses, poderiam ser atacados e interditados. Então o objetivo dos aliados, né, dos americanos e dos europeus, era estrangular a saída dos russos aqui por essa lacuna, a lacuna de Gi-u-qui. Então tinha toda uma, durante a Guerra Fria, um posicionamento militar, a presença de vários navios, patrulhas, equipamentos, inclusive... Uma das coisas que os americanos fizeram foram instalar sensores aqui na lacuna, na passagem, submersos embaixo da água para detectar o som de submarinos russos. Submarinos russos, os primeiros, assim, ou de algum tempo atrás, eles eram mais barulhentos. E esses equipamentos foram colocados aqui no fundo do mar, exatamente para detectar essa passagem e impedir, para que eles pudessem ser atacados antes, enfim, para que a presença fosse captada e alguma coisa fosse feita. O objetivo era impedir, então, que isso daqui fosse uma passagem de acesso. Um outro fator importante de que a região do Ártico, durante a Guerra Fria, era estratégica, e aí olhando aqui para o nosso globo de cima, olhando o Polo Norte, os mísseis, numa eventual guerra nuclear, os mísseis balísticos americanos e russos, a rota mais curta para eles atingirem ou um território ou outro, era por cima do Ártico. Ou seja, o Ártico era uma zona super militarizada durante a Guerra Fria, extremamente estratégica. Posicionamento de radares, a presença, submarinos, tropas, aviões, tudo estava dentro desse jogo. Era uma peça central do tabuleiro que, durante muito tempo, foi bastante relevante. Com o fim da Guerra Fria, tudo isso mudou, porque essa região deixou de ser importante, as disputas de uma potencial guerra atômica entre a União Soviética e os Estados Unidos cessaram. Durante muito tempo, o Ártico ficou esquecido. Mas o Ártico voltou para o cenário de importância com as questões de mudanças climáticas e a mudança da geografia que eu expliquei para vocês na outra aula, na aula 1, sobre a geopolítica do Ártico. Com isso, o Ártico voltou a ganhar um papel central. E não só os russos, mas todos os outros países que fazem parte do Ártico, principalmente os da OTAN, e são cinco países que estão na OTAN e são países membros ou presentes na região do Ártico, obviamente também estão preocupados ou estão dando mais atenção para a região do ponto de vista estratégico, militar, geopolítico. Talvez o país que esteja mais interessado nessa passagem e com isso despertando respostas ou interesse dos outros são os russos. E por razões óbvias, a primeira delas é a transformação e o acesso ao Mar do Norte, a rota do Nordeste, a rota do Mar do Norte, essas passagens todas com degelo, mas porque nós temos aqui, olhem nessa cidade, Severo Mosk, e aqui nós temos dois terços, não estão todos os navios aqui, obviamente, mas dois terços de toda a frota naval russa está localizada aqui a base, essa não é a única porto da frota do Norte, mas aqui é o ponto central da frota do Norte. Dois terços de toda a marinha russa estão na frota do Norte e a frota do Norte está localizada na saída do Ártico, no norte do país. Aqui a gente está vendo essa cidade onde é a base, a saída, vou mostrar para vocês onde que está aqui no, pouco depois da Noruega. Então, nós estamos falando desta entrada aqui e aqui para cá, nessa direção, a gente tem a lacuna em Jiuk, e aqui é a continuação, lembre, da rota ou da passagem nordeste ou do mar do Norte. Então, vejam, se dois terços de toda a frota russa está localizada nessa região, mais ou menos, para eles acessarem o Atlântico Norte e o Atlântico em geral e o resto dos oceanos, uma vez que você não consiga passar o ano inteiro por aqui para chegar no Pacífico, você vai precisar passar pela lacuna de Jiuk. Então, essa passagem é de extrema importância para os russos. Ou seja, gente, de uma maneira muito simples e óbvia, para os russos acessarem os oceanos do mundo, eles precisam passar pela lacuna de Jiuk. Esse é o tamanho da importância do que nós estamos falando. Isso é um reprise do que nós já assistimos durante a Guerra Fria e agora essa passagem volta a ser importante graças à retomada do Ártico, à relevância que o Ártico está tendo de novo com as mudanças todas. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouco da estratégia russa durante a Guerra Fria e a importância que esse território tinha. Aqui, nós podemos ver essa ilha norueguesa que nós temos uma lacuna que é esse espaço de mar entre a Ilha do Urso e o continente que se chama Lacuna do Urso. E aqui, nesse círculo, ficava o que os russos chamavam de estratégia de bastião. Estavam posicionados aqui, estacionados, vários dos seus submarinos nucleares. Então, era um lugar muito importante. A defesa, isso daqui era como se fosse um grande estacionamento, um espaço onde eles estavam todos esperando ou atracados, parados, para depois sair para as suas operações. e esse território aqui, antes da passagem, antes do gargalo da lacuna de Jiuk, Jiuk está aqui, lembrem, era uma área de defesa, porque os russos não podiam deixar os navios americanos ou dos europeus ou submarinos chegarem muito perto da sua zona de bastião, que era onde estavam os seus submarinos. Então, aqui existiam muitas minas mísseis, essa área era muito protegida, radares, uma série de equipamentos para tentar impedir que a presença de outros navios ou outros submarinos pudessem detectar onde estavam estacionados todos os russos. Então, isso era na Guerra Fria. Hoje em dia, o que está acontecendo? A atividade russa está cada vez maior por causa da abertura das rotas, o desenvolvimento dos portos e das regiões de energia toda, que inclusive a mal, que eu comentei na outra aula da Geopolítica do Ártico. E o número de submarinos cruzando Jiuque, submarinos russos, tem aumentado bastante. Com isso, os americanos e os europeus precisam responder. E como eu comentei com vocês, são cinco países países que são parte da OTAN que estão na região do Ártico. A Islândia, a Groenlândia, que na verdade é a Dinamarca que também, a Noruega aqui, e os Estados Unidos obviamente com o Alasca. Então, nós temos todos esses países, além do Reino Unido também, apesar de ele não ser um país membro do Ártico, ou parte da região do Ártico, mas ele está, ele é uma peça central aqui na lacuna de Jiuque. Então, todos esses outros países também estão preocupados. Os americanos têm investido muito dinheiro em guerra submarina, mais de 8 bilhões foi proposto pelo Pentágono em investimento em guerra submarina para lidar com o aumento da presença de submarinos russos aqui. Novamente, se a estratégia do Ocidente for conter os russos, você tem que conter eles com a sua saída no mar. E hoje, a saída do mar da frota do norte, ela é, de novo, um ponto importante e um ponto de projeção de poder dos russos para os oceanos do mundo. E isso só acontece, ou isso só pode ser brecado se você fechar giúque. Temos que fechar. Para finalizar e amarrar toda essa parte, essa explicação da lacuna de giúque, gente, vamos olhar aqui e perceber o seguinte, como que a América do Norte, o ponto onde a América do Norte realmente se conecta com o norte da Europa é giúque. Giúque é esse ponto de intersecção, da Europa do Norte com os Estados Unidos, com os americanos. Isso durante a Guerra Fria já foi extremamente vital, era uma das rotas mais relevantes, sem falar na quantidade de cabos submarinos de conexão de internet, de transmissão de dados e comunicação que existe aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre a geopolítica desses cabos submarinos que eles são uma parte muito importante da geopolítica da internet ou do mundo cibernético, mas além dessa situação da Guerra Fria ou desse ponto de conexão entre o Atlântico Norte ou Europa do Norte e América do Norte ou os Estados Unidos, nós temos aqui na passagem de giúque hoje, e aí vamos reduzir aqui o tamanho do mapa, a zona de acesso para as rotas importantíssimas, quais? A passagem do Nordeste, se a passagem do Nordeste se viabilizar, aqui no meu desenho vocês podem ver, e passar no Estreito de Bering para chegar então na Ásia, Japão e China, ela só existe se ela cruzar a lacuna de giúque, então a utilização das rotas do Ártico até mesmo a Transpolar que eu comentei com vocês, ela vai ter que depois navegar pela passagem de giúque, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo mais no centro do Ártico não existe ou não se conecta com o resto do mundo se não vier por aqui e aí está a importância dessa passagem não é um Estreito mas é uma lacuna, uma área maior muito relevante para a geopolítica. Próxima parte do que eu quero falar com vocês é sobre uma ferramenta, na verdade uma tecnologia e um tipo de embarcação que é essencial para funcionar dentro dessa realidade geográfica, dentro desse cenário de águas congeladas e aí alguns, às vezes eu vejo alguns comentários ah, mas isso daqui parece mais um vídeo de geografia, na verdade então você não me assistiu ou aqueles que falam isso não assistiram a aula da introdução à geopolítica que é a aula principal ou a aula mais básica que eu explico da teoria e a geografia ela vai determinar como que a política vai se desenvolver e até mesmo como a tecnologia então dentro dessa geografia de geleiras de águas congeladas você precisa de uma tecnologia específica no caso eu estou falando dos navios quebra-gelos você não precisa de um navio quebra-gelo dentro da Amazônia ou do rio Amazonas você precisa de um navio quebra-gelo dentro dessa geografia entender a geografia vai determinar não só os comportamentos estratégicos e políticos de uma nação de um povo de uma sociedade mas vai determinar que tipo de tecnologia ela vai desenvolver e os navios quebra-gelo eles são uma peça fundamental no entendimento desse tabuleiro todo estratégico aqui da região os navios quebra-gelo obviamente como o nome já diz são capazes de perfurar ou penetrar no gelo a proa do navio é mais resistente os motores são mais potentes para conseguir continuar navegando ou caminhando avançando diante do gelo os mais poderosos de todos os mais potentes são os de propulsão nuclear existem navios quebra-gelo de propulsão nuclear somente um país tem esses navios e são os russos e eles não tem poucos eles tem 10 navios quebra-gelos nucleares a China está construindo um e os Estados Unidos ainda não tem planos de construir nenhum quebra-gelo nuclear para vocês terem uma ideia um dia inteiro de trabalho ou de avanço de um navio quebra-gelo nuclear num terreno denso difícil com gelo espesso você vai queimar ou o navio vai precisar de apenas 1 kg de urânio isso é muito pouco se comparado com um navio quebra-gelo a diesel que vai precisar de 100 toneladas de diesel para fazer o mesmo trabalho durante um dia inteiro então está aí a diferença uma das diferenças entre o quebra-gelo a propulsão nuclear e o convencional os navios quebra-gelo eles têm várias utilidades não é só a militar mas eles têm a utilidade de resgate então para você acessar áreas difícil para inclusive abrir rotas de navegação expliquei para vocês no outro vídeo que a maioria dessas rotas durante boa parte do ano não é acessível e mesmo quando ela está acessível tem muito gelo você precisa da escolta dos navios quebra-gelo então eles são uma peça estratégica e fundamental para a região dessa realidade do Ártico com esse clima difícil e com essas geleiras existem vários tipos de navio quebra-gelo dois valem a pena comentar aqui um deles é o oblíquo que ele não só quebra gelo para frente ou para trás mas ele quebra de lado então ele vai se arrastando de lado e vai quebrando o gelo existe um outro multiuso que ele tem uma proa convencional e um outro lado que ele pode mudar o lado para onde ele avança e um dos lados é feito para quebrar o gelo e o outro não então dependendo da condição ele vai navegar com uma proa ou com a outra quero voltar aqui para o mapa do Ártico que agora eu vou falar da estratégia geopolítica de cada um dos países que fazem parte do Ártico e da China que não faz parte mas que está muito interessada na região e eu obviamente vou começar pela Rússia que é o maior e o mais importante 53% de toda costa do Ártico está localizada em território russo o maior território aqui é o da Rússia praticamente 50% de toda a população que vive no Ártico é a Rússia quem tem mais portos quem tem a maior frota de navios quebra-gelo quem tem os únicos navios quebra-gelo com propulsão nuclear quem tem os grandes campos de extração de gás e petróleo portos bases militares sendo reativadas que está mais próximo da rota que tem sido mais usada que é a rota do Noroeste aqui é a Rússia então não tem como começar por outro país a Rússia é um país Ártico ela tem uma orientação para o Ártico naturalmente a Sibéria inteira toda essa imensidão de território aqui está ligado com o Ártico a Rússia é o grande país do Ártico inclusive é o país que tem mais influência no conselho do Ártico que é aquela organização aquele conselho de países que tentam administrar e governar as questões diversas que o Ártico traz de problemas ou conflitos ou soluções para situações em comum que eles todos enfrentam só relembrando para vocês que a Rússia tem mais de 40 navios quebra-gelo essa é a maior frota do mundo desses 40 10 são a propulsão nuclear ou seja navios quebra-gelo nucleares e um desses 10 ele é capaz de transportar containers então ele é um navio de carga de containers quebra-gelo 4 desses 10 nucleares estão localizados no Ártico e obviamente os outros que não estão ali com a necessidade são levados ou trazidos para a região apesar dessa quantidade vasta de quebra-gelos da Rússia uma grande parte da sua frota de quebra-gelos a diesel está envelhecida e os russos estão planejando trocar todos eles por quebra-gelos nucleares só em 2016 eles trouxeram mais 3 navios quebra-gelos lançaram mais 3 novos para vocês terem uma ideia do que é isso a frota total americana é de 2 navios quebra-gelos ou seja em um ano a Rússia trouxe 3 a mais novos e planeja construir vários outros inclusive nucleares e ainda mais interessante os russos têm um projeto para entregar 15 navios tanque de gás natural liquefeito quebra-gelo então não é só um navio comum de gás natural liquefeito mas é um navio tanque quebra-gelo mais uma é um indício do domínio da supremacia que os russos têm e de como eles estão se posicionando no arte a Rússia tem o maior navio quebra-gelo do mundo que é o Ártica e ele é movido por energia nuclear obviamente tem 159 metros de comprimento para vocês terem uma ideia demora 4 anos para ele precisar ser reabastecido novamente uma outra coisa que está acontecendo aqui do ponto de vista militar os russos estão expandindo uma série de bases portos e pistas de pouso aeroportos militares e aqui dá para a gente ver alguns em todas essas ilhas ao longo da rota do mar do norte aqui tem uma uma base uma pista de pouso um aeroporto aqui tem outro aqui tem outro e aqui tem outro então isso são só as ilhas próximas você tem uma série de outros pontos estratégicos portos bases militares sendo construído em vários lugares até mais para dentro do território na Sibéria mas muitos outros estão sendo construídos ou expandidos ou reativados então dá para dizer que essa região inteira da costa do Ártico Russa ela está sendo militarizada e uma presença massiva de instalações militares só para vocês terem uma ideia a Rússia criou aqui nessa região inteira do Ártico um distrito militar um distrito do Ártico responsável que conecta o Pacífico ao Atlântico e essa é uma região inteira com uma nova estrutura uma nova hierarquia de comando separada militar Dada a postura dos russos mais assertiva agressiva nos últimos anos seja na Síria seja na Ucrânia na Crimeia na Geórgia na Europa em geral os russos estão sofrendo sanções dos americanos e isso tem atrapalhado enfim o seu acesso a recursos a dinheiro a financiamento e dado que a maioria dos países do Ártico são aliados na OTAN são aliados do Ocidente democracias os russos não têm acesso não têm muitos meios de financiar os seus projetos no Ártico e isso acabou levando eles para pedir ajuda ou para em busca de dinheiro financiamento com os chineses que obviamente também tem um interesse no Ártico já vou falar deles daqui a pouco mas isso acabou criando uma união um laço entre China e Rússia no projeto Yamal que é o projeto de exploração de gás onde grande parte desse gás é vendido para a China eu já mostrei isso na outra aula China também é parceira investiu nesse projeto específico e isso trouxe e aproximou esses dois países e a China tem muitos interesses no Ártico nada melhor do que estar próximo da maior potência ou do país com maior território no Ártico os Estados Unidos fazem fronteira com o Ártico aqui no Alasca e contrário do que todo mundo pensa no Ártico os Estados Unidos não são uma potência tão superior ou dominante a frota de navios quebra-gelo por exemplo são só dois sendo que um deles fica em grande medida na Antártica e o outro recorrentemente é chamado para missões da Antártica e às vezes não tem nenhum navio quebra-gelo por ali e sem os navios quebra-gelo a passagem o trânsito e a ocupação dessas águas se torna comprometida os Estados Unidos não enxergam o Ártico como um lugar ainda estratégico que está transformado que é acessível que é essa nova rota de navegação que vai mudar as distâncias de tudo então eles não colocam recursos não dão importância eles olham muito mais para o Ártico como uma questão ambiental do que de sobrevivência estratégica do mesmo jeito que a Rússia coloca ênfase e tem uma presença maior também seu território o espaço que eles têm ali é diferente dos americanos é lembrando que se a Rússia não tivesse rendido o Alasca para os Estados Unidos os Estados Unidos nem teriam fronteira não estariam ali diretamente então esse é um outro um outro fator talvez o Alasca já é separado da parte continental né ou da parte não ter uma fronteira contígua com o resto dos Estados Unidos é um território mais isolado claro é importante estratégico para os americanos estar presente ter a presença ali ter o acesso mas eles não colocam recursos infraestrutura e não entendem que ali é um lugar de relevância prioritária bom vocês devem estar pensando mas então os Estados Unidos deveria ter medo da Rússia no Ártico Reni e a resposta é para a gente ter certeza dessa pergunta ou para respondê-la de uma maneira correta nós temos que avaliar qual é o nível da ameaça que hoje a Rússia no Ártico mesmo que seja com a China assertiva ou agressiva junto ao lado dos russos representa dois qual é a potência que os Estados Unidos tem de responder não sozinho mas também com os seus aliados e aí sim a gente formar uma resposta mais equilibrada vai e a primeira parte dela é o que os russos podem fazer com os chineses no Ártico hoje que vai ser muito grave para os Estados Unidos ou para os europeus ou para o resto do mundo na verdade não muito é uma região em transformação em abertura em quase que descobrimento ou enfim sendo desbravada ela ainda não é uma grande rota ela tem o potencial de ser talvez ao longo do tempo precise de uma atenção maior para aquela região o segundo ponto é que tá bom os Estados Unidos podem estar menos presentes com menos infraestrutura mas se nós combinarmos todos os aliados americanos principalmente os da OTAN na região aí a coisa muda de figura a força e o poderio não só militar mas econômico diplomático e político de todos os aliados juntos contra os russos é outra história e aí a balança fica mais do que equilibrada a favor dos países do Ocidente então esse é um outro fator importante o outro ponto que todo mundo vai levantar é mas a frota de navios quebra gelo da Rússia e obviamente que a Rússia depende economicamente 50 vezes mais do Ártico do que os Estados Unidos é natural que ela tenha uma frota quebra gelo maior os Estados Unidos não dependem daquela região não tem uma área muito grande estão localizados e focados no resto do mundo e em outras áreas do mundo muito mais ricas e prósperas nos dias de hoje não no futuro mas atualmente isso faz toda a diferença a gente tem que colocar isso dentro do contexto um outro fator que explica a necessidade dos russos de terem uma frota de navios quebra gelo tão grande é que os seus navios militares de guerra estão a maior parte da sua frota lembra dois terços estão concentrados na frota do norte que a saída é pelo Ártico então para eles acessarem águas navegáveis tradicionais convencionais eles precisam ser escoltados por navios quebra gelos que vão sair dali numa velocidade muito lenta e isso é muito difícil e a frota militar americana não precisa desse obstáculo para estar pronta para agir em quase que todos os cantos do mundo então é natural e é relativa essa ideia e aí explica um pouco do porquê e a gente começa a olhar e falar bom, tá bom realmente não faz tanta diferença ou talvez é contextualizado que eles têm uma frota de navios quebra gelo tão maior deixa eu pontuar isso para vocês no mapa para que vocês possam visualizar exatamente o que eu estou querendo dizer sobre os obstáculos das frotas dos navios militares russos para acessar o resto do mundo então eles mais do que ninguém precisam desses navios quebra gelo lembram aqui a primeira o porto que é a base central da rota da frota do norte Severo Morsk então ele está saindo daqui os navios mas daqui é uma das das saídas e aí para ele sair daqui ele vai ter que lidar com águas congeladas então essa é a primeira para chegar está bem no Ártico está localizada aqui então para sair aqui a gente já entendeu já viu isso a segunda é a frota do Báltico e aí vamos deixa eu mostrar para vocês de perto e aí a frota do Báltico aqui seja Kaliningrado ou aqui na Rússia ela vai ter que cruzar os estreitos olhem isso os estreitos dinamarqueses e aí ela vai ter que atravessar aqui nesse pequeno espaço para sair isso é um ponto de estrangulamento muito fácil você fechar aliás essa era era estratégia de contenção durante a Guerra Fria contra os soviéticos por isso que a Dinamarca está na OTAN precisava estar precisava conseguir fechar então aqui uma outra das frotas russas sendo impedidas diferente dos americanos que tem acesso mais direto aos oceanos do mundo e a terceira que saindo passou na Dinamarca e aí sim no Mar do Norte no Mar do Norte a passagem e a terceira delas é o Mar Negro que também tem que passar pelo estreito aqui na Turquia para conseguir chegar no Mediterrâneo e quando a gente olha aqui na base da Crimeia você também tem um ponto de estrangulamento e fechamento aqui e com um país que também era membro da OTAN que é a Turquia que ainda é e essa é parte da dificuldade então resta para os russos a saída do Norte a frota do Norte e com isso a necessidade de ter os quebra-gelos isso não significa que os Estados Unidos não tenham uma desvantagem e não precisem se quiserem se equiparar aos russos investir muito em uma frota de navios quebra-gelos nucleares como eu mostrei para vocês tem uma série de recursos no Ártico que vão ser explorados em breve então recursos é riqueza riqueza é centro de poder lembra na minha aula da geopolítica dos oceanos rotas de acesso de navegação os Estados Unidos precisam estar presente e não tem como você estar presente no Ártico navegando se você não tem os navios apropriados para isso então nesse quesito é imprescindível que os americanos comecem a gastar dinheiro e desenvolver uma frota nuclear de quebra-gelos para se equipararem e terem uma presença maior e estarem mais presentes e enfim disputando esse tabuleiro de uma forma mais competitiva quero falar agora da Noruega e a Noruega é um dos países mais importantes da região do Ártico 80% de toda navegação que entra dentro do mar do Ártico do oceano do Ártico passa pelo mar da Noruega e aqui como vocês podem ver tanto Suécia quanto Finlândia não tem acesso ao mar e essa costa é uma costa norueguesa o mar de Barentes também é uma área muito importante para a Noruega de concentração de pesca então tem uma grande produção pesqueira nessa região esse arquipélago de Svalbard que tinha a ilha do urso que eu comentei com vocês aqui a pouco ele foi concedido para a Noruega em 1925 fruto de um tratado que foi assinado em 1920 e deu poderes à Noruega para administrar mas não poderia ocupar militarmente e permitia que os outros países também pudessem os outros países aqui da região pudessem extrair os recursos naturais das redondezas e do próprio arquipélago e a Noruega também faz fronteira aqui com a Rússia já tiveram disputas territoriais principalmente pela exploração pesqueira aqui no mar de Barentes acabaram chegando num acordo mas constantemente a Noruega está em choques e uma situação tensa com os russos que provocam os noruegueses às vezes até invadindo espaço aéreo norueguês e dos outros escandinavos Suécia e Finlândia é a mesma coisa e é um país importante é um país que tem uma localização aqui né ele corre a costa toda aqui do Atlântico Norte até entrar no mar do norte no mar norueguês tem uma uma orientação para o mar para o Ártico com uma presença de exploração de petróleo em várias regiões aqui no mar e isso faz da Noruega um país relevante na disputa do Ártico falar desse outro país aqui essa ilha Islândia Iceland é um país muito bonito não sei se já tiveram oportunidade de ver as fotos ou de visitar tenho muita curiosidade de conhecer e a Islândia ela era até a segunda guerra a Dinamarca mantinha o controle da política externa e militar da Islândia e com os acontecimentos em 1940 os nazistas ocuparam a Dinamarca e a Islândia não teve outra saída a não ser declarar a sua independência para conseguir reagir aos acontecimentos a ocupação nazista e ela fez um referendo em 1944 se declarando independente e o primeiro país a reconhecer foram os Estados Unidos obviamente dentro daquele contexto todo da segunda guerra mundial a Islândia é membro da OTAN ela está localizada aqui na passagem na lacuna de Jiuque que eu já falei bastante inclusive ela é o centro o meio ela está bem no meio então qualquer tentativa de você estrangular um lado da passagem ou da lacuna ou do outro você precisa da Islândia os americanos tem uma base militar lá eles que protegem militarmente a Islândia ela não tem uma frota naval marítima militar para sua defesa isso é feito pelos americanos e ela está numa posição estratégica nesse meio do caminho aqui de todo mundo a Islândia é estratégica também para os chineses que entendem que ali pode ser a porta de entrada dessa navegação toda no Ártico e o primeiro país europeu a assinar um tratado de livre comércio com a China foi a Islândia isso mostra um pouco da importância que os chineses dão para a Islândia construir uma embaixada que cabem até 500 pessoas em Heijavik que é a capital comparado com a embaixada americana que cabem só 70 pessoas então você imagina o tamanho dessa embaixada chinesa na Islândia 500 pessoas e a China tem investido pesado na Islândia em várias fábricas e alguns outros negócios para consolidar a sua presença e a sua parceria com a Islândia e temos que observar ver como que isso vai crescer qual que é o próximo passo chinês na Islândia vai querer construir um porto da mesma maneira que a China tem feito em outras regiões do mundo isso parece muito com o modelo chinês de posicionamento dentro dos locais estratégicos do mundo e para ter uma presença no Ártico a Islândia está muito bem posicionada bom vamos falar agora do Canadá lembre que o Canadá ele detém basicamente todo o poderio da rota do Noroeste então isso não é pouca coisa mas infelizmente a rota do Noroeste ainda é pouco utilizável ela só consegue ser aberta no verão por três meses como eu tinha comentado com vocês na outra aula e isso faz o Canadá não ter a importância que ele poderia ter ele tem uma frota de navios quebra-gelo substancial são 18 mas também não está presente ocupando grande parte desse território dessas ilhas mas ele tem uma extensão maior que os americanos e maior que vários outros países ali claro menos do que a Rússia mas está localizado em um lugar estratégico só que ainda não conseguiu extrair o potencial essas águas ou o mar e o degelo o aquecimento do lado do Canadá tem sido maior nos últimos anos talvez isso mude a rota do Noroeste bom quero falar de um último país relevante da região que não é da região mas obviamente que está tentando se infiltrar interferir e estar presente que é a China olhem aqui no mapa que a China não tem fronteira com a região do Ártico mas essa é o caminho para a China entrar no Ártico ela obviamente quer estar presente no Ártico por almejar ser a maior potência ser a potência hegemônica então ela precisa estar presente em todas as regiões do mundo ela precisa influenciar tudo o que acontece em todos os lugares e ela está em busca primariamente de recursos naturais o Ártico é uma região com muitos recursos naturais sendo descobertos com o potencial de uma nova rota de navegação que transformaria o comércio marítimo e obviamente a China como um grande exportador tem todo o interesse inclusive porque essa rota vai diminuir o tempo de viagem para as mercadorias que chegam e saem da Ásia para o outro lado do mundo então a China tem todo o interesse em estar presente como ela não faz fronteira ela está preocupada sempre em agradar todos os países do Ártico e ela está muito engajada proativa sempre assinando todo tipo de tratado participando de todas as missões em conjuntos oferecendo ajuda recursos pesquisa tudo que aparece a China tenta se envolver a principal delas é se colocou como um membro do Conselho do Ártico um membro observador e assim ela vai se infiltrando também tem a parceria com a Rússia que eu comentei brevemente com vocês há pouco usando de recursos financeiros para ajudar exploração de gás natural e petróleo e esse gás é vendido para eles para os chineses e isso no projeto Yamal com os russos então a China tem uma política de boa vizinhança com todos ali ao redor porque obviamente que ela não quer que eles se juntem ou que decidam que ela não tem que estar presente na região ela mantém essa boa relação com a Rússia como seu parceiro principal eu comentei com vocês que a China tem um navio quebra-gelo e está construindo um outro navio quebra-gelo nuclear o sonho chinês ou em grande medida o objetivo da China é construir uma rota da seda polar óbvio que isso é uma analogia só ao termo não tem nada de rota da seda a rota da seda ela era terrestre a passagem por ali ela não vai ser terrestre ela vai ser marítima e é no polo mas é é um objetivo não tem nada acontecendo mas talvez essa aproximação da Islã da Islândia da Rússia são movimentos e posicionamentos para ir ocupando os lugares no xadrez e mais para frente ela está posicionada para construir um arco inteiro de infraestrutura que atravesse o Ártico e se essas rotas começarem a funcionar a todo vapor elas vão beneficiar a China muito porque o custo do transporte e o tempo de exportação e importação das suas mercadorias e recursos naturais vão ser muito mais rápidos com isso chegamos ao fim dessa nossa aula da geopolítica do Ártico a parte 2 que era mais geoestratégica a presença dos países a lacuna as transformações ali de como que cada país está usando essas rotas ou como que os países estão se posicionando na região espero que vocês tenham gostado antes da gente terminar eu tenho que dar a resposta da última pergunta e nós temos que voltar para o mapa e aí aqui e eu falei aqui para vocês estreito de Bering estão vendo de um arquipélago olha aqui são duas ilhotas bem no meio Diomed tem a Diomed maior e a menor a Diomed maior obviamente que ela é russa e a Diomed menor é americana então bem na saída ou bem no meio do estreito de Bering nós temos essas duas ilhas uma sendo russa e outra americana e com isso eu já vou deixar a nossa pergunta para a próxima aula e eu vou fazer uma pergunta não sobre mapas ou sobre países mas uma pergunta mais filosófica e é sobre um tema polêmico complexo e difícil se nós tivéssemos que justificar a existência da pena de morte sobre qual justificativa filosófica nós aceitaríamos ou poderíamos dizer que é legítimo a pena de morte não é tão objetiva a pergunta quanto apontar o nome da ilha aqui mas é interessante para as nossas reflexões aqui do canal com isso não se esqueçam de dar like no vídeo seguir o canal ativar o sininho para receber notificação toda semana tem vídeo novo compartilhar com seus amigos e venham debater com o professor Roque até mais adiós e aí Amém.